O Bahia pode ter retornos para o jogo contra a Ponte Preta, pode também ter estreia no Tricolor. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você caiu aqui de paraquedas e está conhecendo agora o meu trabalho, por favor, já clique no botão de like, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E tem o botão valeu demais, que se você quiser ajudar financeiramente o canal na produção de conteúdo, você clica nesse botão valeu demais. Eu estou com uma campanha para poder arrumar a filmadora que eu faço nos vlogs. Era também a câmera que eu fazia as lives e gravava os vídeos para você. Ela não está legal, ela está com problema no cabo flat e ela está desse jeito aqui. Para arrumar é um pouco caro, então eu conto com a ajuda e com a solidariedade de vocês. No campo dos comentários vai ter o Pix na descrição do vídeo para você poder ajudar com o valor que você quiser e puder. Claro, não é obrigatório, você não tem obrigação nenhuma disso, mas fazendo isso você não deixa o projeto morrer. Agora vamos falar de Bahia. O Bahia, e antes de falar de Bahia profissional, o Sub-17 sapecou 3x0 na equipe do Fortaleza, no estádio metropolitano de Pitoaçu, na noite de ontem. O Bahia profissional, o Sub-17 sapecou 3x0 na equipe do Fortaleza, no estádio metropolitano de Pitoaçu. O Bahia profissional, o Sub-17 sapecou 3x0 na equipe do Fortaleza, no estádio metropolitano de Pitoaçu. O Tricolor leva uma vantagem imensa para o jogo de volta e eu vou ver com os meninos se a gente faz uma jornada para esse jogo de volta de Bahia e Fortaleza, na Copa do Brasil Sub-17. Jogo válido pelas quartas de final. O Tricolor foi soberano todo jogo e não teve dificuldade contra a equipe do Leão do Psi, que foi facilmente derrotada pelo esquadrão. O Bahia tem um possível retorno para o jogo de sexta-feira contra a Ponte Preta. E falando nisso, esgotaram-se as cargas promocionais de ingresso e o Bahia está esperando vender um pouco mais para poder abrir o terceiro andar da Fonte Nova. Lembrando que o Bahia conseguiu junto às autoridades um aumento de ônibus e polícia para poder dar maior segurança ao torcedor. Então você que vai à Arena Fonte Nova no dia do jogo, na sexta-feira, nove e meia da noite, que é um horário ingrato, eu sei. Vai ter melhoria de polícia, vai ter melhoria de ônibus e você vai poder voltar para casa comemorando o triunfo do Tricolor com a fé de Deus. O Bahia que pode ter retorno sim. Luiz Otávio trabalha com o campo e pode ser liberado para jogar o jogo contra a Ponte Preta. Zagueiro estava de fora depois de uma leve contusão nas últimas partidas do Tricolor. É um reforço importante. Embora a Didi não comprometa na zaga, e realmente foi o que aconteceu, o retorno de Luiz Otávio, como um dos líderes de rebatida desse time, vai dar ao torcedor e vai dar ao Tricolor um nível de segurança maior na zaga. A gente também tem a possibilidade de estreia. Varley Júnior já está treinando com o elenco e pode estrear. Mas aí o Bahia vai mudar um pouco a sua estrutura. Se entrar o Varley Júnior, é o substituto teoricamente natural de Daniel e o menino Gregory continua no banco. O Guto pode optar em colocar o menino Gregory, de 20 anos, oriundo do sub-20. É um moleque que pode chegar e fazer um grande jogo. Ele prefere jogar ali como meia central, flutuando, fazendo a bola chegar nos atacantes. E também gosta de jogar como extremo, como ponta direita ou ponta esquerda. Gregory é visto com bons olhos e pode também fazer um papel bom ali no meio campo. Uma outra opção é ele colocar Jacaré no ataque, abrindo e trazendo o Marco Antônio para jogar de frente para o gol. Marco Antônio que também faz essa função de 10 e pode ser um jogador mais efetivo na criação de jogadas para o Esporte Clube Bahia contra a Ponte Preta. E isso se o mesmo estiver em um dia bom, é importante ressaltar que Marco Antônio não tem tido jornadas tão efetivas à frente do ataque do Bahia nos últimos jogos. E vem deixando um pouco a desejar, embora no jogo em casa contra o Londrina, que era uma equipe um pouco inferior. Ele jogou bem e o time também. E o Bahia venceu por 4 tentos a 0. A grande mudança que a gente espera e a grande novidade que a gente espera é o retorno de Hugo Rodalega. Rodalega que segue trabalhando firme e a informação que eu tenho é a seguinte. Rodalega não foi para o jogo contra o Vasco e era esperado que ele fosse, mas o atleta não estava 100%. O jogador, em conversa com o grupo de staff do Bahia, decidiu aguardar um pouco mais para que ele estivesse 100% e pudesse lançar o jogador de maneira integral. Não se sabe ainda, por conta da gravidade da lesão, se ele está 100% e se ele vai para o jogo. Acredito eu, é a crença de quem vos fala, que Rodalega pode figurar sim, pelo menos no banco de reservas. Embora Rodalega no meu time seria titular muito facilmente. Lembrando que o Bahia é o melhor ataque da competição sem um atacante em campo. Com 9 gols marcados, o Tricolor é o melhor ataque dessa série B que está rolando. A série B que já teve o jogo do esporte contra a equipe do Novo Horizontino e o jogo terminou empatado em 0x0. É bom para o Bahia, é mais um time que está ali próximo e ele não se afasta e ele não se distancia e não abre com relação ao Bahia e está ali pertinho do Tricolor baiano. O Bahia, ele pode acreditar muito no potencial do seu time nesse jogo. Afinal de contas, a Ponte Preta, ela não é um time que vem fazendo um grande campeonato brasileiro da série B, não. A Ponte Preta, ela está figurando no meio da tabela e faz com que as coisas para ela sejam um pouco mais complexas. A torcida do Bahia já esgotou os ingressos promocionais e devemos ter um grande público contra a equipe da Ponte. A Ponte Preta, hoje, ela encontra-se na 12ª posição com 8 jogos, com 8 pontos em 7 jogos, sendo 2 triunfos, 2 empates e 3 derrotas. A Ponte Preta tem um dos piores ataques da competição junto com o CSA. A Ponte Preta fez apenas 3 gols e tem uma das melhores defesas da competição, juntamente com Chapecoense, Grêmio, Bahia, que tomou apenas 4 gols. O Bahia tomou 3 e a Ponte Preta tomou 4. O aproveitamento da Ponte é de 38,1%. O último jogo da equipe da Ponte Preta, ela foi derrotada pelo Grêmio Novo Horizontino, pelo placar mínimo de 1 a 0. E você? Quem você acha que deve ser o substituto de Daniel? Gregory? Varley? Marco Antônio? Deixe aqui embaixo no campo dos comentários, eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, comente, compartilhe. A gente se vê à noite com um vídeo novo. Tamo junto e o Bora Bahia! Tchau, tchau!